A proteção de crianças e adolescentes é uma das prioridades do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em 2021, os investimentos do Governo Federal nessa área chegaram a 80 milhões de reais. O Governo Federal já repassou mais de 80 milhões de reais em investimentos que resultam na proteção de crianças e adolescentes. Deste valor, aproximadamente 35 milhões de reais foram utilizados para equipar os conselhos tutelares. Entregamos cerca de 300 veículos, centenas de computadores, de impressoras, para que esses importantes atores de defesa dos direitos das crianças estejam atuando de forma qualificada nos territórios. Nós capacitamos em 2021 cerca de 20 mil atores daquilo que nós chamamos Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Nós equipamos os conselhos tutelares e capacitamos os atores para que eles possam atuar lá na ponta na proteção dos direitos das nossas crianças. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também investiu em um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçadas de morte. Esse programa investiu 18 milhões de reais na proteção de 308 crianças em 17 estados do país. Através desse programa, nós estaremos fortalecendo as ações de proteção da criança e adolescente, especialmente a violência letal, mas também todas as outras formas de violência. Violência física, violência psicológica, a violência sexual, incluindo o abuso, a exploração sexual e a violência institucional. Em 2021, cerca de 1 milhão e 900 mil reais foram investidos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que atende jovens que cometeram algum tipo de contravenção. Esses recursos foram usados na construção de novas unidades e na capacitação dos agentes socioeducativos. E para este ano, mais de 5 milhões de reais serão investidos na área.